Hoje à noite Hoje à noite eu quero ver você me abraçando Menina veneno Desde aquele dia que te conheci E só vimos sofrendo Seu corpo é demais E sem querer traz amor para mim Quero te entender Para nós dois vivermos um amor sem fim Menina veneno Serei sempre seu Seu corpo é forte, mas é muito fraco Pro veneno meu Menina veneno Serei sempre seu Seu corpo é forte, mas é muito fraco Pro veneno meu Seu corpo é forte, mas é muito fraco Seu corpo é forte, mas é muito fraco Se desejei encontros contigo Dá melhor conhecê-la Mesmo escondendo em seu mundo pequeno Encontrei você Nós temos veneno Eu quero explodir Eu quero explodir Eu quero explodir Por isso cuidado Seu corpo é forte, mas é muito fraco Seu corpo é forte, mas é muito fraco Pro veneno meu Seu corpo é forte, mas é muito fraco Seu corpo é forte, mas é muito fraco